Domingo 5 de dezembro de 2021 e estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado, na Feira de Animais da Vila do Xirimu, Itacoalitinga do Norte, Pernambuco. Vamos fazer aqui uma pesquisa aqui, um resumo completo de tudo que tiver aqui, né, caprinos, ovinos. Eu tô vendo que o pessoal do gado ainda tá chegando, pessoal, que é cedo, hoje eu vim cedo pra cá, viu? Aí vamos fazer um resumo aqui completo de tudo que tiver aqui, viu? Vou fazer um resumo completo aqui de tudo. Agradecendo aqui aos nossos colaboradores e patrocinadores do canal. Vamos começar por esse carneirão aqui, pessoal, olha. Vamos começar por esse carneirão aqui, ver quanto é esse carneirão aqui bonito. Bom dia, patrão. Bom dia, mano. Quanto tá seu carneiro, amigo? Já tá vendido de gado. Ah, já vendeu, foi? Já vendeu aí. Olha aí, chegando aqui, coisa boa na hora que... Vai fazer o que com ele? Na hora que chega a venda aí. Vai, vai fazer cerâmica e tudo. Coisa boa aqui na hora que chega a venda. Valeu, patrão, obrigado, viu? Valeu. Já vendeu aqui o... Dá um movimento aqui. Vamos aqui, pessoal, vamos aqui em seu Carlinhos. Quem tá por aqui hoje, seu Carlinhos. Bom dia, seu Carlinhos. Bom dia. Graças a Deus, tá tudo bem com o senhor, não tá? Bom dia. Olha, rapaz, tá com coisa boa aí hoje, né? Olha, tudo dope, ó. Tudo dope aí, tá vendo, ó? Então, tudo bem bonitinho, tudo... Tosquiado aí, ó. Ô, seu Carlinhos, aí tá de quanto, seu Carlinhos? Tão pedindo oito cento. Oito cento? É. A oito cento aí, tá vendo, ó. A oito cento. Se você quer coisa, bota o telefone lá no... Pronto. Vou deixar o contato de seu Carlinhos aqui, pessoal. Você tem mais, não tem? Tem, tem mais. Pronto, ele tem mais. Seu Carlinhos aqui é o desenrolado aqui de... Esse sertão aqui do Pernambuco, para eu por aqui. Seu Carlinhos, Cachoeira. É o desenrolado. Bastante conhecido aqui, esse fazendeiro, pessoal. É coisa que o contato dele tá aí na tela. Seu Carlinhos, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, valeu. E olha aqui, pessoal. Para o Pincel. Cadê o seu Pincel? Ah, então por aqui. Tava comprando, né? Tava vendendo. Vendendo, igual aqui o Pincel aqui, ó. Pincel desenrolado. A chaca tá aberta hoje. Pincel desenrolado, rapaz. Aí, a partir de quanto, Pincel? Aqui tem que ir para conhecer o cliente. E a chaca Nossa Senhora tá aberta as pincelas para nós vendidos. Isso aí, olha. Até 700 quilômetros não entrega ainda. Até 700 quilômetros entrega. Esse aqui tem acima de quanto aqui, Pincel? Para o pessoal saber. A partir de 150. A partir de 150, aí. A partir de 150 esses aqui, viu? E a chaca Nossa Senhora tá com a pincelas aberta lá em... Riacho das Almas. Riacho das Almas. Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Pincel aí. O contato dele tá aí na tela, viu? Valeu, Pincel. Obrigado, viu? Na hora, valeu. Olha aí, pessoal. Vamos aqui. Aquele carneirão ali. O cidadão já vendeu, né? Vamos aqui, hein? Seu Heleno, pessoal. Seu Heleno tá por aqui. Ele tá só com esse. Mas com certeza... Com certeza ele tem mais por aí no curral dele. Por aí. Bom dia, seu Heleno. Bom dia, velho. Trouxe mais? Trouxe? Trouxe a vendida. Já vendeu? Graças a Deus. Só ficou essa aqui agora. Essa é quanta, seu Heleno? Essa aqui é de 250. 250. 250, ó. Essa tá bonitinha mesmo, viu? E o nome dela também já viu. O meu nome dela agora, essa aí? O meu nome dela é Princesa. Princesa? Princesa. Você é que nem seu civilino. Seu civilino bota o nome nas cabelas dele tudo, hein? Já foi que nem eu. Daqui a pouco vem do Princesa, né? Aí vai buscar a rainha. É. Vou buscar aí. Se Heleno, obrigado, viu? Olha aí, ó. Uma rancinha lá de lá. Bonitona toda aí. 250 contas. Valeu, obrigado, viu? Obrigado também, cara. Na hora, valeu. E vamos... Olha aqui, pessoal. Esse curral aqui tá... Esse curral aqui tá bonito, ó. Esse curral aqui tá bonito, pessoal. Isso aqui é compra, né? Isso aqui é compra, pessoal. O pessoal comprou aqui pra levar, ó. Mas aqui... Esse camarada aqui gosta de coisa boa, viu? Que eu compro esses aqui. Aqui é compra, pessoal. Vamos seguir por ali. Beto tá ali. Vamos marcar o Beto, né? Ele tá um pouco ocupado, mas... A gente conversa com ele. Aqui, nela, aqui. A turma tá por aqui. Nela, assim, ano. Olha aqui o curral do nosso amigo Beto aqui. Viu, olha aí. Tá negociando com a turma aí. E ele tá ali. Bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Tem a partir de quanto aqui, Beto? A partir de 180, né? A partir de 180. Olha aí. Esse é quanto, pequenininho? 50 contos, pequenininho, ó. Os outros a partir de 180, se eu não me engano. E ele tá negociando com a turma aqui. Vamos deixar ele negociar pra gente não atrapalhar. Valeu, Beto. Obrigado, viu? Valeu. Bora. Seu Josué tá por aqui, ó. Tudo bom, seu Josué. Esses dois aqui, ó. É, bora. Cadê o tio? Ia entrar o chapéu no bicho, não faz só. É, porque hoje tá nublado. Hoje tá bonito, ó. Hoje o tempo aqui, ó. Tá nublado. Até deu um churrisquinho. Lá em Santa Cruz bem cedo. Hoje tá nublado e ele tá no chapéu quando não faz só, né, ó. E vamos ver aqui a computação de seu Josué. A computação de seu Josué? A 250. A 250? A 250 aí, cada um, ó. A 250, pessoal. Qualquer coisa é só vir na feira aqui e procurar seu Josué. Obrigado, viu? Obrigado. Ó, ela vem aqui. Olha. Essa é bonita, essa é bonita. Essa é bonita. Essa é uma cabra ou bota, pessoal? É uma cabra. Uma cabra. Olha que cabra bonita, rapaz. É bonita. Ó. Cabrona bonita. Comprou? Tá vendendo? Comprou. 250. Comprou por 250, tá vendo aí? Que bichona bonita. Obrigado pra dar mais um leitinho. Essa é bonitona mesmo, viu? Valeu, valeu. Obrigado, viu? Olha. Olha. Tá vendendo os leitos aí, né? Valeu. Bora? Bora. Esses dois é dessa cabra, né? É. Olha que cabra bonita também, rapaz. Tem muita cabra aqui, viu? Tem outra cabra aqui também, olha. Essa daqui é 600, essa daqui é 300. Essa daqui é 600, com os dois filhotinhos. É, essa daqui é 300. 600 com os dois filhotinhos. E aquela ali, com um filhotinho só, 300. E o vaquerinho tá ali cuidando. Beleza, vaquerinho? Esses vaqueros são desenrolados. E os poitos? Trouxe poitos hoje ou não? Trouxe. Só as cabras mesmo? É, eu vou trazer semana que vem. Semana que vem a gente tá por aqui e se encontra por aqui de novo, né? Obrigado, viu, Davi? Davi tem o nome, né? Davi da Poe. Davi da Poe. Olha aqui as cabras dele aqui, olha. 160 mil. Olha as cabras dele lá aqui, pessoal. Essa aqui tá com dois. E aquela ali tá com um... Olha aí. Valeu, obrigado, viu? Nova toda. Olha aí, olha aí. Nova toda, tá vendo aí? Valeu, Davi. Obrigado, viu? Poxa, tem muita coisa por aqui, pessoal. Muita coisa. Ali tem uns bezerrinhos, ó. Bezerrinhos bonitinhos, rapaz. A gente tem que poder ir naqueles bezerrinhos agora pro dono vender, né? Vamos lá, pessoal. Depois a gente, quando... Eles estão aqui no meio, né? Depois quando a gente vier pra o gado, a gente vai no gado grande. O pessoal do gado tá chegando agora, ó. O pessoal do gado tá chegando agora. Mas vamos ver esses bezerrinhos aqui, ó. Bezerrinhos bonitos, rapaz. Bonitinho demais aqui, ó. Cinco bezerrinhos aqui, ó. Ah, como tá o bezerrinho, Patrão? 650. Ah, 650, cada um, né? Um pelo outro, né? Ah, 650, um pelo outro. Vamos ver se é um bonito demais, pessoal. Se é um bonito demais, viu? Ah, 650 é quanto aí. Cinco bezerrinhos, 650 aí. Um pelo outro. Vamos acompanhar aqui. E duas cidades. Valeu, obrigado, viu? Valeu. A cabra ali de... E Davi, a gente já filmou. Vamos subir por aqui, procurar mais... Mais animal por aqui, né, pessoal? Aqui, vamos subir aqui, ó. Deixa o Davi passar com a cabra dele aqui, que a gente vai lá. Um monte... E o ovelha aqui, o ovelha e carneiro, ó. Tudo junto aqui, misturado. Parece que é mais macho. Aqui a turma. Por aqui, bonita. Ah, como tá os animais de vocês? A partir de 170. A partir de... 170. 170. Isso, a partir de 170, ó. A partir de 170 reais, pessoal. Agora, aqui são bonitos. Hoje, hoje o Girimum tem muita coisa boa. Muita coisa bonita, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vamos usar a onda agora, pessoal. Vamos usar a onda agora. A onda a gente ainda não foi, né? Vamos aqui em seu Kimérez, pessoal. Seu Kimérez botou o curralzinho dele aqui hoje no meio, ó. Dividiu aqui nesses três. Coisinha aqui, com certeza que algum aqui desse que já tá vendido. Aqui ele se separou, cabra e bode. É, senhor. E ovelha aqui, ó. Bom dia, seu Kimérez. Bom dia, senhor. Ah, como tá as suas ovelhas, seu Kimérez? Essa borregada é pra vender a... A 160. A 160, a pedida, né? Essa aqui é as cabras, né? É. As cabras todas, seu Kimérez? Já tá vendida. Ah, essa aqui já vendeu, não foi? Graças a Deus. Coisa boa é bater na feira que vende. Tem cinco cabritas aqui ainda. Ó, os cabritas aqui. Cinco cabritas. Os cabritas tá como, seu Kimérez? A 130. A pedida. A pedida aí, pessoal. A 130 a pedida. Tem o preço ainda. Qualquer coisa, só procurar seu Kimérez aqui na feira. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Muito obrigado. Vamos aonde, pessoal? Vamos... Vamos andar, vamos andar. Tem muito, muito... Não tem nenhuma pra gente perguntar aqui. Vamos aqui, hein? E seu Leno. Já fui ali em Beto. Vamos aqui, hein? Bom dia. Vamos aqui. Daqui a pouco vem aí, viu? Vamos aqui em seu Leno, olha. Seu Leno tá aqui, esses três aqui. Hoje tem muito dope. Hoje tem muito dope aqui na feira do Girimã. Muito dope, olha. Aqueles ali eu já perguntei os preços. Muito dope. E muitos animais bons. Animais de qualidade, olha. Muita coisa mesmo hoje aqui. Na feira do Girimã. Vamos perguntar aqui a seu Leno. Quanto esses três dele lá aqui, olha. Ele tá ocupado ali, conversando com a esposa dele. E negociando com o pessoal. Mas vamos perguntar quanto tem esses aqui. Bom dia. Ah, como tá, seu Leno? Esse aqui é 150 os dois. 550, esses aqui? É. Esse aqui e aquele lá? 180. 180. 180. 556 do oi. E aquele lá? 180. Tudo burregão, né, seu Leno? Tudo burregão novo. Isso. Valeu. Obrigado, viu? Esse aí é o seu também? É, muito bem. Já vendeu? Já, não. Tá pra vender ainda? A como, seu Leno? É a 200 contas. A 200 contas aí, viu? A 200 contas aí, um pelo outro. A 200 contas aqui, um pelo outro. Valeu, seu Leno. Obrigado, viu? Obrigado a você. Valeu. Valeu. Seu Jordão tá por ali, negociando. O pincel tá comprando, tá vendendo. E olha aqui, pessoal. Outro rebanho bonito aqui de... E ovelha. Ovelha e carneiro, é, amigo? É. Ovelha e carneiro. Tem quatro bichão grande aí, né? É. Ah, como, patrão? 450 carneiro e 300. 450 essa aqui e as ovelhas, 300. As ovelhas, 300. Cada uma, né? As ovelhas, 300 aqui, cada uma. Isso. Qualquer coisa é só vir aqui e falar com o cidadão aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Eu comi a gente ali, negociando com o pessoal. Aqui tem mais outro rebanhozinho. O que tem muito animal. Muito animal aqui. Na feira do Girimu, viu? Bom dia, patrão. Ah, como tá seus animais, amigo? A de seu, de seu Edmilson, né? Pronto. A gente já vai lá, já pergunta a ele o preço desses aqui e o que ele tá lá. É de seu Edmilson aqui, pessoal. Vamos lá conversar com ele, né? E a gente perguntar ele lá. Obrigado, viu? Aqui, conversar com seu Edmilson aqui. Bom dia, seu Edmilson. Tudo bem, amigo? Tudo bem, né? Tudo bom, amigo? Graças a Deus. Que medo. Tá com esses dois grandão? É. O velho é parida e a sorrinha. Pronto. Quanto é, senhor? Mil quanto as duas. Mil quanto as duas. Já vai com o filhotinho ali também, né? Sim, eu tenho. O filhotinho aqui é de uma delas, viu? É dessa branca. Olha aí. Mil reais as duas, já vai com o filhotinho. E aqueles ali, senhor Edmilson? Vou perguntar o rapazinho. As paridas, 200, 150. E a sorrinha, 200. Pronto. 250 as paridas. E as solteiras, 200. Isso. Qualquer coisa, é só vir aqui e falar que o senhor Edmilson aqui na feira. Toda feira o senhor Edmilson tá. É. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. Vamos ali no... O Raul de seu Lenalina, que a gente já passou. Tem esse outro aqui, mas o pessoal tá negociando. Vamos, deixa eles negociar, pessoal. Tem o problema. Vamos. Deixa eu ir aqui nesses aqui do pessoal lá de Cacimba de Baca. Pessoal lá de Cacimba de Baca. Com esses bodinho aqui, ó. É bom de bodinho aqui. Bora. É bom de bodinho aqui. Cadê tá negociando? Pra gente não atrapalhar, né? Já passou. Já negociou aí. Ah, como tá os bodinho? A 150. A 150 é um pelo outro, né? Por outro aqui. É aí, ó. Oito bod... Sete bodos, né? É pode. O maior é diferente. Olha, aquele ali, o grandão é quanto? 300. 300 reais o chifrudo, ó. Mocho. Mocho de nascença. É mocho de nascença. É produtor, é produtor. Reprodutor, 300 de contas. Tá abrindo leiteiro aí. Tá vendo, rapaz. O bichinho é bonito, né? É famoso demais. O rapaz disse que era mocho. Olha o tamanho das pontas. Chega, tá dando um voto. Valeu, obrigado, viu? Valeu. O negócio não ainda, pessoal. Deixa ele negociar. Pra gente não atrapalhar, né? Vamos aqui. Deixa eu ir aqui em seu... E seu Marival. Seu Marival, já vendeu uns poucos dele. Ainda tem uns aqui, ó. É a 200, patrão. Olha aí. Olha aqui, ó. A frente e a traseira. A 200 contas aqui, seu Marival. Olha aqui. Olha aí. Agora eu vou olhar a qualidade dos 50 dias pra ver que já dá mais. Vou botar com esses agora, seu Marival. Oi. Já entregou os outros? Já. Já vendeu tudo, seu Marival. Ah, é certeza, certeza. O Marival daqui já entregou os grandes. Eu cheguei ainda aqui agora. Ele tava com os grandão aqui. Ele já entregou tudo, pessoal. Foi, já entregou tudo. Aí tá com esses porquinhos aqui. Com esses pequenininhos aqui. A 200. Aí seu Marival faz tipo assim de... Essa jaula, né? Pra o seu carro. Ele vende coxo. Ele vende coxo aqui, ó. Ele faz essa aqui. Essa aqui. É ele que faz, viu? Pro seu carro aí. Ele vende coxo. Ele aluga máquina. Retro-escavadeira. Ele luta com negócio de construção. Seu Marivaldo. É o desenrolado. Seu Marivaldo, obrigado, viu? Valeu. Ele me chamou aqui pra me contar um segredo aqui. Mas vamos seguir, pessoal. Vamos seguir por aqui, né? Onde foi que eu não fui ainda. Vamos aqui ver se tem galinha. Vamos ver se tem galinha. Então não tem galinha hoje, não. Tem. Tem umas aqui. Vamos ver se tem essas aqui, né? Essas galinhas aqui. Isso aí, pessoal? Ali. É não, olha. Tem umas galinhas aqui, mas o pessoal não tá aqui, não. Tem uns porquinhos aqui também, olha. Tem umas galinhas, tem uns porquinhos aqui, mas o pessoal não tá por aqui, né? Obrigado, viu? Aqui tem seu brilho das bugigãs, como vocês sabem, né? Eu esquecendo de passar aqui em seu brilho, não pode, né, rapaz? Não pode esquecer do seu brilho das bugigãs, ele tá ali, sossegadão ali, olha. Olha aqui tem duas peruas grandes e tem essas outras... Essas outras filhotonas aqui, essas frangonas aqui de peruas, olha aí. Aquelas duas ali tão grandonas, viu aí. Ah, como é? As peruas ali é a 80. A 80 ali as peruas, viu? Vamos ver se ele vende ou não vende. A 40, no caso, aqui. É do seu brilho, aqui no caso, a 40, 80 reais por casal, viu? 80 reais por casal. Vamos perguntar quanto é esse escoxa aqui, a seu brilho. Você viu esse escoxa como, seu brilho? A 60? A 60. O Guarajá é seu? 120. Esse aqui é 80. Balairo, a 25. E o resto é as bugigangas aí. O resto é as bugigangas que, se for dizer o preço de tudo, nós passamos 15 dias aqui. Seu mil obrigado, viu? Na hora. Beleza, patrão. Tudo bem, graças a Deus. Falou, os caras do Barra de São Miguel aí. Barra de São Miguel? É. Poxa, tem um rebanho de amigo meu aqui do Barra de São Miguel. É. Matheus tá por aí. Seu Carlinhos tá ali. É, tem gidato aqui, ó. Olha aí. Todo mundo do Barra de São Miguel? É. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Na hora. E vamos descer por aqui. Vê se a gente acha mais algum animal ainda que eu não filmei, né? Não perguntei o preço. E vamos... Vamos aqui no gado, pessoal. Vamos aqui no gado. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho aqui, viu? Deixa eu ver um momento aqui. Vamos aqui no gado. Deixa eu ver aqui o gado, viu? E estamos aqui, pessoal. No curral do gado aqui. Esse aqui é de Seu Dimas, viu? Esse amarelinho lá. Aquele é quanto, Seu Dimas? 1.700, é? 1.700. 1.700. A cruzada aqui, muito boa. E esse outro, Seu Dimas? Esse outro é 1.800. 1.800. 1.800 e 1.700. Já tá um grandão. Ainda tem a conversa, né? Pode crescer a terra. Fica um gadão. Ainda tem a conversa, não tem? Tem. Aí tem um choro que... O caba chora pelo menos uma hora aí. A 1.700 e a 1.800. Ainda tem o choro. Essas duas vacas de senhor, não? É, não. É desse rapaz ali. Opa. Você sabe o preço delas não, não? Eu vi ele pedindo. A 4.000. A 4.000. Pronto. A 4.000. Agora é só boa demais. Eles têm vacas de 20 litros pra frente. 20 litros pra frente, rapaz. Tá vendo? Duas vacuna boas aqui. Essa aqui tá meia magra, né, mãe? Ah, surpresa, mãe. É, tá surpresa. E o caba ali, o caba chorou. Aí é que ele chega pro negócio mesmo. É mesmo, né? Olha aí, pessoal. Vacuna boa aí de... Segundo o seu Dimas aqui, olha. De mais de 20 litros de leite aqui. A 4.000 conto, pessoal. A 4.000 conto. Isso. Vamos ver isso aqui, pessoal. Vamos ver de quem. Bora, Felipe. Tudo bom, Felipe? Tem um gadinho sorteio lá. Qual é o seu, Felipe? Esse aqui? Não, não trouxe aqui não. Ah, não trouxe não, Felipe? Aqui é vendido. Ah, esse aqui já tá vendido, né? Esse garrotão aqui e esses dois touros aqui, olha. Essa é a anovilha. Essa é a anovilha, né? É a anovilha aqui, olha. E esses dois touros aqui, pessoal, olha. Dois touros bonitos aqui. Felipe, lá do Albu não, hoje não trouxe animais, mas... Segundo ele, esses aqui já foram vendidos, pessoal. Dois touros aqui bonitos, olha. Já foram vendidos, viu? Vamos naquele outro curral ali. Tem outro curral ali. Com um gado também ali. A gente pergunta lá, né? Pra ver. Vamos lá, gente. Estamos aqui, pessoal. E mais um curral aqui, olha. Tem umas três vaconas aqui bonitas. Olha, que vacas tão bonitas, pessoal. Que vacas tão bonitas, olha. Quatro vacas. Vamos ver aqui com o cidadão. Ah, como tá? Quem tá ali é o nosso amigo Marcel também, olha. Marcel marcando presença aqui no... Na feira aqui. Bom dia, patrão. Ah, como tá as suas vacas, amigo? A partir de sete mil. A partir de sete mil. Tudo parida, é? Todas parida. Todas parida. Quatro vacas aí parida. A partir de sete mil contos, viu? Olha aí. A média de leite delas, amigo? Vinte litros. Vinte litros, ó. Vinte litros. Vinte litros em duas tiradas. Em duas tiradas, pessoal. Cada uma vacona aqui, olha. Média de vinte litros em duas tiradas. Quatro vacas paridas de qualidade mesmo. Quatro vacas bonitas mesmo, viu? Amigão, tem contato ou o pessoal tem que vir pra feira? Só na feira, né? Só na feira. Se quiser comprar vaca de qualidade aqui, venha pra feira aqui no Girimum. E conversa aqui com o nosso amigão aqui. Meu patrão, muito obrigado, viu? Valeu pela atenção. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Vamos seguir por aqui, gente. O rapaz está aí negociando as vacas dele. Vaca muito bonita mesmo. Vaca de qualidade aqui na feira. Do gado aqui do Girimum. Esse é o movimento aqui hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. Se inscreva aí no canal. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.